Eu tenho uma diferença Correndo de ladinho Eu boto pra pular A galera vai no clima E começa a sarrar Vem sarrando de ladinho Mas boto pra quebrar É a nova sensação Que todos vão gostar Vai sarrando no passinho É pra lá e pra cá As menina faz delírio E começa a sarrar Sarra e a lá Sarra pra cá É a nova onda Que todos vão gostar Sarra pra lá Sarra pra cá É a nova sensação Que todos vão pegar Eu tenho uma diferença Que todo mundo gosta É a nova onda É o sarra rocha Vem correndo de ladinho Eu boto pra pular A galera vai no clima E começa a sarrar Vem sarrando de ladinho Mas boto pra quebrar É a nova sensação Que todos vão gostar Vai sarrando no passinho É pra lá e pra cá As menina vão delírio E começa a sarrar Sarra pra lá Sarra pra cá É a nova sensação Que todos vão pegar Sarra pra lá Sarra pra cá É a nova sensação Que vai estourar Eu falei papai Que escorou tudo Ao vivo é mais gostoso Dando seu teclado Só tô adivando A minha pergunta Tem uma resposta E quando eu respondia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Vem pra gente Vem pra gente no começo Da minha língua Dando volta Nos teus beijos Sentimento seu nenhum Te amo e você Vem pra gente no começo Da minha língua Dando volta Nos teus beijos Volta a ser como era antes Eu beijo Eu beijo Volta a ser como era antes Eu beijo Eu beijo Saudade quando a minha pergunta Tem uma resposta E quando eu escondia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só Vem pra gente no começo E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Te amo e você Te amo e você Lembra a gente No começo Da minha língua Dando volta Nos teus beijos Volta a ser como era antes Eu beijo Eu beijo Volta a ser como era antes Eu beijo Eu beijo Saudade quando a minha pergunta tem uma resposta Enquanto eu respondia Oi meu bem E na mesma hora No começo eu lembraria Que era só calma Não tinha amor Eu me lembro Lembro quando você dizia O delicado que ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a metade Se eu te amo Quer uma se eu ver Pra da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante Quer uma se eu ver Pra da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante A horrível é mais gostoso A horrível é mais gostoso Pois não tem que dividir seu corpo e sua boca Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a metade Se eu te amo Quer uma se eu ver Quer uma se eu ver Pra da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma se eu ver Pra da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante Quer uma se eu ver Pra da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante Não quer ser amante Então vem Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal, ela para o bairro Só te prende no pé Ela tem um brilho e brilhava esse brilhante Uma joia rara, ela é tiro e diamante E a divinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Da vontade de guardar numa casinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Da vontade de guardar numa casinha Pa' ninguém não vai Música Música Ela é uma princesa que não usa fogo, ela usa funé Não precisa de sal, ela para o bairro só de pênis no pé Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante, é uma joia rara, ela é tido de amante Cate minha, só Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, dá vontade de guardar numa caixinha Ela é uma princesa que não usa fogo, ela usa funé Não precisa de sal, ela para o bairro só de pênis no pé Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante, é uma joia rara, ela é tido de amante Cate minha, só Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, dá vontade de guardar numa caixinha A ninguém não dá A ninguém não dá Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu botei de celular, no passado não me acharam Na balada tirei o pé, eu tô tendo a lista Eu achei e procurava, preciei só de prova No coração coloquei numa caixinha E dizia Quem beijou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais O amor de balada, o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria Quem beijaria mesmo a boca todo dia Hoje é sexta-feira mais estranha da minha filha Já passou das oito Eu botei de celular, no passado não me acharam Na balada tirei meu nome da lista Eu achei e procurava, preciei só de prova No coração coloquei numa praquinha E dizia Quem beijou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais O amor de balada, o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria Quem beijou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais O amor de balada, o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Mais um sucesso Meu fracasso amoroso se afasta de mim Tenho medo de me envolver Eu já tive alguns amores, mas não tinha amor Foi por isso que me deixou Meu fracasso amoroso se afasta de mim Tenho medo de me envolver Eu já tive alguns amores, mas não tinha amor Foi por isso que me deixou Coração, galejado Olho com medo de me machucar Coração, galejado Pra se entregar de novo tem minha paz Se você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo, me promete Coração, 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 galejado Meus fracasso amoroso se afasta de mim Tenho medo de me envolver Eu já tive alguns amores, mas não tinha amor E foi por isso que me deixou Meus fracasso amoroso se afastar de mim Meus fracasso amoroso se afastar de mim Tenho medo de me envolver Eu já tive alguns amores, mas não tinha amor E foi por isso que me deixou Coração, galejado Coração, galejado Olho com medo de me machucar Coração, galejado Pra se entregar de novo tem minha paz Se você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo, me promete Se não for pra me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo, me promete Coração, galejado Coração, galejado Pra se entregar de novo tem que me amar Sucesso Eu saio Meu beijo Meu beijo Se for preciso Aterter com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro é dia seguinte Saber que não é só Tu tá atrás Lidar com uma pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Eu saio Meu beijo Meu beijo Se for preciso Aterter com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro é dia seguinte Saber que não é só Do nada Decar com a pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha E fazer amor com a errada E esse é nosso sucesso, dane e seu teclado ao vivo é mais gostoso Pra curtir uma balada tem que ter disposição Lançando bem bonito se chamar a atenção Chega de tanto camarim nem precisa de duplô A onda do momento é raio e luxo do amor Pra curtir uma balada tem que ter disposição Lançando bem bonito se chamar a atenção Chega de tanto camarim nem precisa de duplô A onda do momento é raio e luxo do amor Chegou, 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 chegou Você entra a terra, eu vou te dar muito amor Chegou, 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 chegou A onda do momento é raio e luxo do amor Mais novo sucesso, dane e seu teclado Simbora, simbora É, está ficando chato, tudo é A enche ação de saco, tudo é Repara que eu estou te preparando Quando você ir eu estou voltando Todos os caminhos ser e cor Se não me der agora vai me deixar só O segundo para não me atendeu E o terceiro se arrependeu E o que dói do mundo é só em você Deixa, deixa a pergunta isso é importante Vai deixando a gente toda hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando este pé joga na chave fora Deixa, deixa a pergunta isso é importante Vai deixando a gente toda hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te ver jogar na chave fora E todos os caminhos ser e corra Se não me der agora vai me deixar só O segundo para não me atendeu E o terceiro se arrependeu E o que dói do mundo é só em você Deixa, deixa a pergunta isso é importante Vai deixando a gente toda hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando este pé joga na chave fora provided a gente toda noite Deixa, deixa a gente toda orçada Teve, dzéguinho,衰ie e corra